Alô minha turma forrozena, a partir de agora vai Robertinho na pisada, Robertinho na pisada ao vivo no Rancho Moraes, em nome da Moraes Produções, S1 Produções, Estúdios S1 Gravações, vão-se embora, a partir de agora tem muito forró ao vivo. Então não me forró, ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro, ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Robertinho na pisada, ou será os teclados? Eu falei ao vivo! Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Vaqueiro que é vaqueiro, só derruba a banha baixa, depois que é desculpa se acaba na cachaça, parceiro respeitado. Vaqueiro tá na bota, só pegando e beijando, mas depois que tá derruba a banha baixa, depois que é desculpa se acaba na cachaça. Vaqueiro respeitado, vaqueiro tá na bota, só pegando e beijando. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro. Seu Robertinho! Robertinho! Robertinho, na missada, vamos ver a dos teclados. Ao vivo no Rancho, bora! Doze e vinte e quarta, garota! Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Vaqueiro que é vaqueiro, é rouba, punha, faixa, depois a disputa se acaba na cachaça. Vaqueiro é respeitado, vaqueiro tá na bota, só pegando e beijando pra mostrar que nós é foda. Vaqueiro que é vaqueiro, só derruba, punha, faixa, depois a disputa se acaba na cachaça. Vaqueiro é respeitado, vaqueiro tá na bota, só pegando e beijando pra mostrar. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. Ei mulherada, solta o grito do Raquel, tô solteiro, tô solteiro. É só encher de me arrumar! Fla! Como é assim, uma resanda. É o vivo! O feira dos teclados. Bota mais um no Forra, os gols! Zezinho tá aumentando da minha voz aí, Zezinho. Tá aumentando da voz aí. Ei, ei, já chegou. Vamos embora, tem mais sucesso! Vamos fazer mais um aqui ao vivo no Rancho, bora! Robertinho na pisada, ô fera dos teclados. Vamos fazer mais um aqui no Forró Sem Preconceito, bora! Vamos embora! Vai! 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 Robertinho! Vamos pro Forró, não! Eu não aguento! Minha mulher tem ciúma até doer! E outro dia eu saí para barrear! Foi uma semana ela querendo me matar! Vamos pro Forró, não! Eu não aguento! Minha mulher tem ciúma até doer! E outro dia eu saí para barrear! Foi uma semana ela querendo me matar! Os meus amigos são um cabra de sota, vão pro Forró e não liga pra mulher! Mas mesmo assim ela cuida de sapato, a sapato engraxada ainda faz o café! Vamos pro Forró, não! Eu não aguento! Minha mulher tem ciúma até doer! E outro dia eu saí para barrear! Foi uma semana ela querendo me matar! Vamos pro Forró, não! Eu não aguento! Minha mulher tem ciúma até doer! E outro dia eu saí para barrear! Foi uma semana ela querendo me matar! E outro dia eu saí para barrear! Foi uma semana ela querendo me matar! Os meus amigos são um cabra de sota, vão pro Forró e não liga pra mulher! Os meus amigos são um cabra de sota, vão pro Forró, não! Eu não aguento! Eu não aguento! Os meus amigos são um cabra de sota, vão pro Forró, não! Eu não aguento! Os meus amigos são um cabra de sota, vão pro Forró, não! Eu não aguento! Minha mulher tem ciúma até doer! E outro dia eu saí para barrear! Foi uma semana ela querendo me matar! Foi uma semana ela querendo me matar! Os meus amigos são um cabra de sota, vão pro Forró, não! Uma semana ela querendo me matar! Eu não aguento! Vivo este amor amigo, desejando a minha culpa no teu coração Quase toda hora vejo o seu retrato, pra ver se me mato da minha paixão E quando eu tomo um sonho com você chegando, fico desejando nunca me acordar Porque é tão bonito, vem aquela hora que você me acorda, vai me demorar Mas o sonho passa, passa mais um dia, essa agonia nunca vai passar A esperança é a última que morre, meu ele só morre sem meu coração Que vivem batendo, sempre perguntando, eu vou ser chamando, minha querida mão Mas venha logo minha vida e espera, essa primavera da minha paixão E se você soubesse quando eu tô vivendo, chegava correndo pra me dar a mão Porque ainda vive este amor amigo, desejando a minha culpa no teu coração Quase toda hora vejo o seu retrato, pra ver se me mato da minha paixão E quando eu tomo um sonho com você chegando, fico desejando nunca me acordar Porque é tão bonito, vem aquela hora que você me adora, vai me demorar O sonho passa, passa mais um dia, essa agonia nunca vai passar A esperança é a última que morre, meu ele só morre sem meu coração Que vivem batendo, sempre perguntando, eu vou ser chamando, minha querida mão Venha logo minha vida e espera, essa primavera da minha paixão Bora assim Chega no forró Dê mais processo ao vivo Segura no forró Segura que eu quero ver Eu cheguei no piseiro doido pra cestar O uísque é de burro pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o tachá-tachá Piseiro envolvente, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro doido pra cestar O uísque é de burro pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o tachá-tachá Noção do paredão, ela quer dançar E boladinho, 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 vai Boladinho, 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 vai Vai mexendo o rabeto, metendo dançar O som desse piseiro, ela quer dançar Boladinho, 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 vai Boladinho, 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 vai Mexendo o rabeto, metendo dançar O som desse piseiro, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, todo pra cestar Um bisque retinto pra galera enloitar Pobrinha me chamou, trapaceiro, tchá, tchá, tchá Piseiro envolvente, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, todo pra cestar Um bisque retinto pra galera enloitar Pobrinha me chamou pra fazer o tchá, tchá, tchá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Tá cheio do roberto, bebendo dançar Passando o paredão, ela quer dançar Coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Tá cheio do roberto, batendo dançar Passando o paredão, ela quer dançar Oh, 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 oh Vai, vai, Robertinho Robertinho na risada A esfera dos teclados Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho No meio do salão Todo mundo mexe na pegada do forró Mulhada e enlouquece Nesse forró eu tô voltando pra dançar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá No meio do salão, todo mundo mexe na pegada Do forró a mulherada enlouquece Nesse forrózão eu tô voltando pra dançar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá Esse forró é pra dançar agarratinho Agarratinho, agarratinho Esse forró é pra dançar agarratinho Agarratinho, agarratinho Esse forró é pra dançar agarratinho Agarradinho, agarradinho Esse porral é pra dançar agarradinho Puxa o fórum Zézinho Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Cê rola a China pisada ao vivo Esse porral é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho 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 No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do forró, a mulherada enlouquece Nesse forrózão eu tô botando é pra corar Todo mundo balançando dos calorias pra cá No meio do forró todo mundo mexe na pegada do forró, a mulherada enlouquece Nesse forrózão eu tô botando é pra corar Todo mundo balançando Nesse porrói eu tô dançando agarradinho Nesse porrói eu tô dançando agarradinho Puxa o fole Zezinho Robertinho Marisada Vão à feira dos teclados É pra dançar na Rádio Magalhães É pra dançar na Rádio Magalhães Tem um papá na língua, caiu na rede, vai pegar no meu colchão Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha rede, vai na minha coleção Sou orgulhoso não, caiu na minha rede, vai na minha coleção Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha rede, vai na minha coleção Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha rede, vai na minha coleção É pra dançar na Rádio Magalhães São Robertinho na pisada de Japé, canga bem pertinho de Londres pra todo Brasil Eu não sou o rei, mas eu gosto de coroa Não sou o seu Jorge, mas pego no meu dragão Não sou o pintinho, mas gosto de uma bocada Porque não sou orgulhoso não, não sou o museu, mas gosto de coro Não sou o baú pra guardar segredo não Porque comigo não tem o pão, cada língua caiu na rede, vai Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha rede, vai na minha coleção Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha rede, vai na minha coleção Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha reta, na minha coleção Sou orgulhoso não, sou orgulhoso não, caiu na minha reta, na minha coleção Tropeço na pensada, vamos ver os teclados Ao vivo no Rancho, vamos beber Vai rogadinho Segura no forro Essa é o sucesso do Amor e Júnior, Zanjane Raban Um dia vai Logo outro vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Um dia vai Logo outro vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos E venha ajudar Encontrar A mulher que amo Será estar sozinha Onde está O teu peito queima Queima de saudade E sepa Um dia vai Uma noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Segura, José! Vai, Robertinho Segura no forro Robertinho Na pensada Sucesso, Amor e Júnior Ferra dos teclados Um dia vai A noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Vou pedir aos anjos E venha ajudar A me encontrar A mulher que amo Será que está sozinha Onde está O teu peito queima Queima de saudade E sepa Um dia vai Logo outro vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Longe do meu bem Longe do meu bem Longe do meu bem Sim Balançando o porra Zé É mais sucesso ao vivo Longe do meu bem Tchau Longe do meu bem E sepa Longe do meu bem Obrigado.